O gato é alemão, alemão é a porra Isso aqui é teneiracerola pra caralho Vem, tá? Maconha, pose, tcheca Tcheca, tcheca Maconha, pose, tcheca Tiago, pico, pia, fuma Fuma, pereque, pia Fuma, fuma Fuma, pereque, DJ Tiago, pia, fuma Fuma, pereque Eu tô na onda, eu tô na onda, eu tô na onda Eu tô na onda, é disso que eu não gosto Na onda da maconha eu taco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no cu Aí eu tô na, 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 eu tô Tcheka, 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 agonha posto, tcheka Tiago Pico ia fuma, fuma perere Que eu ia fuma, fuma, fuma perere DJ Tiago ia fuma, fuma perere Eu to na onda, eu to na onda, eu to na onda, eu to na onda É disso que eu vou citar, ele é a 0 Pô, eu toco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no cu Aí eu toco no xaco, no xaco, na xota Aí eu toco no cu, aí eu toco no xota Aí eu toco no cu, aí eu toco no xota Meu mano dele é 0, ele é um corpo da espelha Legenda por Sônia Ruberti